Opa aí galera Foi o cara que mexeu lá no outro lado do motorista O cara Ninguém tem uma brincadeira Pra gente estourar aí esse Esse cabe bateria Deu PT Se tiver gente tá aí de baixo Quem vai ver aí Olha o gal Olha o Marquinhos É nois No mesmo lugar do ônibus Só que o ônibus ficou lá em cima Feira de Santana Que é do Guaraná Guaraná Guaraní Se tivesse Vai lá não tem impacto Que giro Ele não vê reto Porque se ele vê reto ele passa ele direto Tá ligado? Ele vê do lado Tá aí velho como ficou A boca nem boa não Pô aquele de lá parece que morreu velho O cara falou de emboli O de lá? Não de lá não Esse daí nenhum morre O de lá tá melhor do que esse Quem sabe velho Viu a situação que tá Como não dá nem pra ver Se tem gente dentro Imprensou pô Aí era um bob Olha como ficou Era um bob né Era um carro Um carro Tu se lembra Daquele Tava ele Adriano gravando o topequinho E o topequinho Sai de baixo O cara falou assim Foi Foi ele mesmo Foi ele Ele veio aqui Porra